E desanimar, Cristo já venceu por ti, do seu lado ele está. Põe a sua fé em ação, tome posse da sua vitória. Você é o escolhido, ouça o que eu digo agora. Você nasceu pra vencer, isto já está escrito em sua história. Pois quem está contigo, é o dono da vitória. O que vai acontecer, nunca sairá de sua memória. Será diferente, do que aconteceu até agora. Somente dê glória, confie agora. Exalte a Cristo, e receba a sua vitória. Somente dê glória, confie agora. Exalte a Cristo, e receba a sua vitória. Tem pazes na vida, que é difícil esquecer. Onde o sofrimento é tão grande, que se perde a vontade de viver. Mas é preciso declarar, o que não pode é desanimar. Cristo já venceu por ti, do seu lado ele está. Põe a sua fé em ação, tome posse da sua vitória. Você é o escolhido, ouça o que eu digo agora. Você nasceu pra vencer, isto já está escrito em sua história. Pois quem está contigo, é o dono da vitória. O que vai acontecer, nunca sairá de sua memória. Será diferente, do que aconteceu até agora. Somente dê glória, confie agora. Exalte a Cristo, e receba a sua vitória. Somente dê glória, confie agora. Exalte a Cristo. E receba a sua vitória. E receba a sua vitória. A sua vitória. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira. Alegrai-vos, alegrai-vos, orações da terra. Alegrai-vos, alegrai-vos, ó povo de Sião. Eis que as boas novas do Senhor chegou até você. A palavra do Senhor diz no Salmo 150. Tudo quanto tem fôlego, ouve ao Senhor. Amém. Rádio Pão da Vida. Rádio Pão da Vida. Jesus passa pela minha casa, é necessário. Faz da minha casa, é necessário. Faz da minha casa, é necessário. Faz da minha casa, é necessário. Senhor, como que tu me pedes de viver, sendo tu um judeu. Como que tu me falas também, que me dás a água viva. Senhor, como que tu me pedes de viver, sendo tu um judeu. Como que tu me falas também, que me dás a água viva. Eu quero a fonte, chega de cantar um... Eu quero a fonte, chega de cantar um... Eu quero a fonte que é Jesus... Porque Ele é a fonte dos que clamam, que clamam. Jesus passa pela minha casa, é necessário. Faz da minha casa, é necessário. É necessário passar por aqui, passa pela minha casa. Faz da minha casa, é necessário. Senhor, como que tu me pedes de viver, sendo tu um judeu. Como que tu me falas também, que me dás a água viva. Senhor, como que tu me pedes de viver, sendo tu um judeu. Senhor, como que tu me falas também, que me dás a água viva. Eu quero a fonte, chega de cantar um... Eu quero a fonte, chega de cantar um... Eu quero a fonte que é Jesus... Porque Ele é a fonte dos que clamam, que clamam. Eu quero a fonte, chega de cantar um... Eu quero a fonte, chega de cantar um... Eu quero a fonte, chega de cantar um... Porque Ele é a fonte dos que clamam, que clamam Espírito de Deus, que está neste lugar Espírito de Deus, começa a operar Espírito de Deus, derrama a tua unção Vai descendo o milagre, quebrando correntes, muda o coração Eita! Pode se fazer presente, Espírito Santo Tem toda a liberdade aqui no nosso meio Olha aí, Adriana Espírito de Deus Eita glória! Eu vejo o mover do Espírito Santo no meio do povo da congregação Eu vejo gigantes caindo por terra, muros se partindo com a oração Eu vejo rajadas em línguas estranhas descendo do céu Pra o inferno tremer e repreendendo com autoridade Toda potestade vai ter que descer Pois quem está na frente é meu Deus Grande soberano e dono do poder Vai cair fogo do céu Atenção pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Vai cair fogo do céu Eita glória! Eita glória! Vai cair fogo do céu Vai cair fogo do céu Eita glória! Fonte dos que clamam! Estamos aqui na Rádio TV Pão da Vida Terça-feira, 20 de maio, Adriana Eita glória! Que vingas! Que oito, pastor! Eita glória! Estamos aqui ao vivo, diretamente Da Rádio TV Pão da Vida Fonte dos que clamam Fonte inesgotável Boa tarde! Você que já chegou aí Vá se inscrevendo aí Vá deixando seu like Compartilhando Porque ele já se faz presente E está aí, viu? Tá caindo fogo do céu Rapaz, Senhor, Adriana Rapaz, Senhor, minha paixona Deus é fiel! Vai cair fogo do céu Eita, Deus! Vai cair fogo do céu É o guardado Quem está no controle É o guardado Israel Eita, glória! Deus poderoso! Esforça-te! Chegou a fonte dos que clamam Eita, Deus lindo! A paz do Senhor, irmã É demente! Vai cair fogo do céu, minha irmã Gasgou! É alto, irmão, viu? Eita, Deus bom! Vai chegando aí Vai compartilhando Tá isso, Cristina Eita, irmã divertida Boa tarde É sim! Tem que ser, me fica Quando a gente está na prensa do Senhor Toda Cristina Morena Eita, glória! É morena nossa Nossa morena Morena de Londres Morena Costa Glória a Deus Deus é poderoso E está aí, olha Coração novo Tudo novo A glória de Deus Dê uma amorinha A paz do Senhor Seja bem-vindo Mônica Marques A gente está aqui Boa tarde A paz do Senhor Jesus Povo de Deus Eita, Jesus Está caindo fogo, viu? Se alegre, viu? Eita, essa missionária Quem é essa missionária? A minha não está aqui? Meu Deus! Minha mãe querida Chega aqui! Eita, Glória! Aguenta, aguenta Precisa, meu filho Eita, Deus Você tem que ser firme, viu? A direita Tira esse bichinho daqui Eita, agora Vamos adorar Ele vai compartilhando Porque fontes que clamam Já chegou Já está aqui Já está aí Está além, viu? É a fonte Nesgotar pra mim Pra você Olha aí, olha Olha aí, olha aí, Adriana Meu Deus Esse louvor É a nossa pastora Esse louvor É sabe quem esse louvor Só lembra quem? Nossa amada Ildeci Estou saudada dela, viu? Ela gosta, né? Esse louvor é exclusivamente Pra Ildeci, viu? Sem Jesus não dá, minha filha Sem Jesus não dá pra você fazer nada Não dá pra você ser nada Sem Jesus Ai, Morena de Cruz das Almas Pastora Bahia Por isso que eu disse É Moreninha, minha linda Cheira, irmã Morena Povo da Bahia Eita, Glória Socorro Pontes Amém, minha amada No final nós estamos orando Que a gente já Daqui a pouco nós vamos Compartilhar com você aí Você fechando seus olhos Interagindo E tão somente Se deleitando Nessa fonte de água Viva que a presença me fez Boa tarde Diga aí pra Jesus Que você não pode Não pode Não pode se afastar Sem ter alunçado Nada, meu pai Aguentar só um pouquinho mais Esforça-te, Adriana Esforça-te, minha paixão Tem bom ânimo Toda cena Seu pêneria Olha aí, ó Eita Ele está aí, viu? Adriana, dê um aí Eu vou baixar o microfone, viu, Adriana? Pra você... Glória, Glória, Glória Eu acho que ela comeu pipoca, viu, gente? Eu acho que ela comeu pipoca Tá papocando aqui na boca dela Eita, Deus Amor você também, viu, minha linda? Nosso coraçãozinho, ó Cheio, cheio Pra vocês, viu? Povo de Camassari Camassari Bahia, ó Cheiro no coração, viu? Povo da Bahia Deus abençoe, viu, Mamorim? Gratidão a Deus Por mais um ano de vida Parabéns Olha aí, minha forte Pra fonte dos que clamam Minha oferta Olha aí Deus está abençando E ela abençoando É isso aí, minha amada Você está abençoando E Deus vai multiplicar E as bênçãos Que você está desejando Eu já profetizo Que Deus já lhe entregou E se não entregou Pode esperar Tá bem, perfeito, viu? Eita, Deus Diga pra Jesus Que você não pode deixar Deus é um Deus de milagre Deus é um Deus de multiplicação Deus é um Deus de cura Que dá a gente do céu E faz o que eu e você não pudermos Irmã Mônica Marques De São Paulo Povo abençoado Povo de São Paulo Patrícia, pastora Cida Tá de liberta Pastora Cida Pastor Henrique Em breve nós estaremos aí Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eita, irmã Luzia Antônio Isso, glória e fiquem Exalta você Eu vou ter que trazer Na plataforma aqui Da nossa A de TV Pão da Vida Vai compartilhando É o que nós somos Nós somos, sabe o que? Canal Nós somos o que? Benção De Deus Pra minha vida É pra ser a luz Diga aí pra Jesus É um instrumento Adriana, essa ferramenta É um instrumento O céu A gente quer se agudar, viu? Verdade O glória É benção Minha chará Adriana Rodríguez Glória a Deus Edivan Nilson e Jane Cleide Pastora Pai do Senhor Pra vocês também Seja bem-vinda A vida Tem que ter vitória Toda cena Se ofereceria Eita, Jesus Sei que não dá, Jesus Eita, glória a Deus Aleluia Dependendo da situação Nós temos que beber da fonte Porque sem a fonte A situação para Pastora morre Desfalece Eita, glória Vamos lá Baixar aqui mais um pouquinho Confira aí, Adriana Tá ótimo Só tá com barulhinho Pronto, agora tá ok Melhorou agora, Adriana? Arrasou É porque você fica aí Com esse visto nos seus ouvidos Mas eu quero aqui Desde já, já Agradecer a Deus A você que já está conosco Estávamos com saudade Estava reprisando Mas cada vez Eu creio que cada reprise, Adriana Que cada palavra Que a gente recebe Da forma como a gente está Ele fala conosco Com certeza E Deus vem falando Sem ele Nós não somos nada E Deus Brata dentro do meu coração Nós temos que ter bom ânimo Nós temos que confiar Naquele que nos levantou Naquele que é o nosso criador Aquele que é o nosso administrador Das nossas vidas Ele é o caminho A verdade e a vida E é a fonte Que vai nos levar Para a vida eterna Pai do Senhor, missionária Mais uma vez Pai do Senhor, minha pastora Estava com saudade de você Estávamos com saudade Eu estava com saudade de vocês Engraçado O povo sabe quando é reprise Não é Adriana Sabe sim Porque a gente não disse Que hoje é vinte e oito E eu disse vinte Olha aí Hoje é vinte e oito de maio Quarta-feira Estamos ao vivo Aqui diretamente Da Rádio e TV Pão da Vida Para você E para junto Compartilharmos Da grandeza Desse poder maravilhoso Que Deus tem pra mim E pra você Né, senhor Nara? Verdade, minha pastora E nós estamos alegres Né, felizes com o Senhor Irmã Carice Deus abençoe sua vida Amada de Deus Né, então É um privilégio de Deus Irmãos Porque hoje Hoje eu falava, né No cursinho de Jacó Né, como Deus tem abençoado O Ministério Pão da Vida E quando eu falo assim Do Ministério Pão da Vida Irmãos, é porque É uma agência de Deus Aqui na Terra, né Pra proclamar Pastora Jossanete A palavra de Deus Né, eu tenho certeza Que todos vocês Que estão aqui na live Que está aqui conosco hoje No fundo do clame Eu tenho certeza Que vocês já receberam Algo poderoso Da parte de Deus Irmãos Porque quando Deus fala Através da palavra Do Zino Né, e a gente toma a posse Então a gente recebe Então Nós temos aqui também Amada de Piauí Carice também está dizendo Que está ligadinha Aqui no Ceará A paz do Senhor Olha que a irmã Está dizendo Está aqui de Piauí Eita Chega Adriana Passa lá pronto Cristiane Emanuel Nós aqui Terezinha Piauí Terra de nossa amada Minha mana É sim Maninha Eita, agora em breve Ela vai estar aqui conosco Com o encontro de casal É sim, está bem pertinho Está bem pertinho Ainda que minha mana Fica aqui pertinho Com a gente É, Darcy Ribeiro Peço oração Por minha família E por mim No final Mas desde já Você pode ter certeza Que as portas Já estão abertas E Deus já está Recebendo Cada petição Cada louvor Cada adoração Que a gente está aqui Tão somente Deleitada Aqui na presença dele Porque ele Está conosco E está aí Ele está Nos quatro cantos do mundo Nós temos esse privilégio Adriana Verdade Nós temos esse privilégio De ter Esse canal de bênção Que levar A palavra de Deus Esse refrigério Essa alegria Que Deus nos dá De compartilhar com vocês Então esse esforço Tem bom ânimo Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde Nós estamos Por onde a gente está andando Deus está caminhando Então A última palavra Que ainda é o Senhor Então por que Que essa alegria Essa euforia Porque Você pode ter tudo Tudo na sua vida Mas se você não tem o dono Do que lhe deu Você não tem nada Verdade Porque tudo que nós temos É dele Porque foi ele que nos deu E nós não vamos levar nada Apenas ele dá Quer dar uma tossida, Adriana? Está ok aqui Então o nosso Deus Ele é maravilhoso E nós contemplamos Essa alegria De estar com vocês Porque nós estamos Vivendo aqui Uma era assim Tão maravilhosa De ter esse privilégio De contemplar Amanhecer E olhar para o alvo E ter essa certeza Que temos um dono Que zela Por cada um de nós Em meio às lutas Em meio às dificuldades Nós precisamos Nós precisamos Mais do que nunca Viver Esse amor de Deus Em todo o mundo Amém? Vamos Amém Glória a Deus Quer falar, missionária? Quero sim Pronto A senhora começou A senhora começou aí Dizendo isso Nossa senhora está No seu espera Na volta de Jesus Nossa senhora É porque você está Ficando veinha Veinha Dos cabelos brancos Pastor, eu também estou Com os cabelos brancos Viu? É luta, irmão É glória a Deus Por isso Eita, Deus Bom ânimo Maria de Neide Vocês são boca de Deus Glória Glória a ele Amém Nós somos É só você Você também é Pegar só o que edifica Buscar somente As coisas boas Porque você pegando As coisas que edifica Você quando encontrar Alguém que esteja Precisando De um reforço Você é um canal de bênção Aí se você não guarda Você vai fazer o que? Aí chega pra você Como é que está, Adriana? É, estou indo Mas a gente tem que fazer Como a sulameta Como é que está as coisas? Vai tudo bem Passando pela prova E dando glória a Deus É no deserto Que o crente tem que ficar Que é no deserto Que a gente verdadeiramente Conhece o poder de Deus E passa pela prova Glorificando o nome do Senhor E Deus escuta o nosso clamor Não tem nenhum clamor Não tem nenhuma fonte De algo a viver Que você não compartilha Que o nosso Deus Não recolhe Até as nossas lágrimas Quando a gente não está assim Num ponto de você Não mais saber nem falar Mas é só chorar Aí Deus recolhe E diz Filha minha O choro pode durar Uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Aleluia Missionária O seu clamor É importante sim Para Deus Pastora Jossanete E a senhora falando Aí me vem assim Que nenhum sofrimento Na vida do crente Ele é desperdiçado Porque até as nossas lágrimas Porque que valor Tem uma lágrima? Me diga aí Pra que serve uma lágrima? Mas pra que? É claro que a lágrima Ela expressa tanto A tristeza Como alegria Mas pra que serve uma lágrima? Pra você ver que Os nossos sofrimentos As nossas lutas aqui Elas tem um propósito A prova disso É que até as lágrimas Que fluem De seu rosto Em tempos de sofrimento Elas são colhidas no céu Olha aí Que coisa poderosa Deus é muito lindo Deus é muito maravilhoso Pastora Jossanete Eu queria só ler aqui Um versículo Pra gente orar Como o senhor Aqui já falou A importância do clamor Que crente Que clama Ele tem resposta E que o nosso Deus Está conosco Em todas as áreas Em todos os momentos Ele não abandona Né? Ela é lá em Isaías 26,4 Que diz assim Confiai No senhor Perpetuamente A sua confiança Tem que ser plena No senhor Plena Plena no senhor Confiai no senhor Perpetuamente Porque o nosso Deus Ele é uma rocha Eterna Aleluia Continue confiando Aleluia Continue perseverando Pastora Jossanete Já falou aqui Tenha bom ânimo Então tenha bom ânimo Quando o senhor Nos diz pra gente Ter bom ânimo É porque muitas das vezes Né? A gente Vê o problema Vê a dificuldade Aleluia A gente É verdade irmãos Que se a gente olhar Pra dentro de nós A gente quer parar A gente não quer prosseguir Porque a gente acha Que não vai conseguir Né? Então Pra você ter bom ânimo Nessa tarde Pra você ter certeza Que o seu clamor Ele é ouvido Ele é respondido Né? Aí o senhor Tá dizendo assim Confia em mim Confia em mim Porque eu sou sua rocha Quando a Bíblia Ela fala de rocha Pastora Ela fala de firmeza Ela fala de segurança Jesus diz assim Olha Confia em mim Porque em mim Você pode se sentir seguro Porque em mim Eu vou Eu vou lhe dar Força Né? Pra você prosseguir Né? A senhora quer orar? Pastora pra gente começar Pode começar Minha filha A gente tem concordância Então lhe convido A você nessa tarde Fondo dos que clamam Né? Amém Vamos Vamos falar com o nosso Deus Vamos falar com o nosso Pai Eu quero convidar você Nessa tarde Pra nesse momento Se você puder aí Você abriu seu coração Para o Senhor A gente às vezes tem dificuldade Pastora De abrir, né? O nosso coração Mesmo Assim A gente fica com receio Não perca o seu raciocínio Não É porque hoje a gente vive Adriana É que eu acho assim Incrível E perplexo Quando as pessoas Têm a dificuldade De abrir o coração Para Deus Isso Um Deus que lhe criou Um Deus que lhe conhece Um Deus que não abandona Um Deus que supre Um Deus que dá livramento O Deus que é o dono Da sua vida E da sua Da morte Até o dia que a gente For voltar A gente tem dificuldade A gente tornei Porque tem pessoas que tem Tem, sim Né? Tem Assim Pois O que eu mais Eu aprendi Na minha vida Nessa camada Até hoje A primeira pessoa Que eu procuro Antes de tudo Olha que a gente Tem um companheiro Um companheirão Tem um amigo Tem um esposo Mas a primeira O refúgio que eu procuro É o Senhor Falei isso hoje No postinho É o Senhor Porque Ele é quem nos conhece Ele é que tem o poder De saber como você está Eu sei que Deus usa Vai continuar usando Isso Vai colocar seus anjos Mas antes do anjo Tem Ele Verdade E no momento da minha oração Eu disse Senhor O Senhor sabe como eu estou O Senhor sabe Do que eu estou precisando O Senhor sabe Como é que Verdadeiramente No momento O que eu quero Nesse momento É o teu toque É o refrigério Mas quando a gente Quer algo além Ele manda Ele só Olha pra mim Filho Porque não é Incredulidade Não é duvidando Do poder de Deus A gente sabe Que Deus está ouvindo E que Ele pode E que Ele pode Que é o único Que pode Aí deita Não estou dizendo Que a profissão Do psicólogo Não tem Tem que ajuda Mas o que ajuda O maior psicólogo Do mundo É o Deus Que lhe criou E que lhe conhece Então a direção Que eu peço Senhor Fala comigo Me dá a direção Me mostra o caminho Ou então Manda alguém Senhor Alguém que não me conheça Ou então Pra quando chegar Até mim Eu saber que foi O Senhor que mandou Mas não A pessoa aceita Blá, blá, blá Aí você não sabe O coração Daquelas pessoas No lugar de lhe ajudar Vai lhe derrubar Tem muitos que Está pelo Espírito Santo Que é crente Que hoje eu comentei também Que eu sinto saudade Do evangélico Porque eu criei Eu cresci Perdão Cresci Ouvindo aquela ali Evangélica Aquela ali Evangélica E era um absurdo Parecia um ET Mas pra hoje Eu tenho saudade De ouvir Que quando eu Na minha caminhada Que eu não gostava De crente Mas quando Deus pega Ele é mais apaixonado Que todos os crentes Que já é Que eu botava No domingo em frente Lá em casa Eu tinha um culto Todos os domingos Eu botava o travesseiro Pra não ouvir Então eu tenho saudade Daqueles crentes Que diziam assim Vai passando ali É evangélico Parecia um Hoje pode ser o que Era o mais ruim do mundo E hoje não tem Hoje você tem os crentes Porque crente É uma palavra Tão simples Que não é o certo Porque até o cão É crente Até o cão É crente O crente Todo mundo é crente O católico é crente Todo O crente é a religião Gente Que eu vejo hoje Agora o evangélico Aquele que Onde está Ele é de Deus Seja qual for a situação Se ele vê um fazendo mal Mesmo Chega ali apaziguando Chega ali dando refrigério Chega ali dizendo Gente vamos orar É tapando ó Com a espada Betendo a espada Pra solucionar Através da vida deles Mas hoje não tem mais não Hoje você abre o coração Achando que vai melhorar Não É isso mesmo Larga Ou então se for No relacionamento Largue Ou então Faça o troco Não é assim Isso Então hoje nós precisamos Mais do que nunca Viver Esse amor Ser crente Fiel de verdade Porque o mundo Está de brincadeira não Viu Verdade E não foi Não é o crente Que mudou Não foi Deus Que mudou não Verdadeiramente E não é o mundo não Quem está mudando É o povo mesmo Verdade Na palavra Deus Diz que o nosso Deus Irmãos Ele é imutável Ele não muda É verdade É ele que vai nos levar Nova Jerusalém Não é o seu amigo Até porque Você já pensou Adriana Vamos orar mesmo Porque senão a gente vai O povo não vai entender Tem muitos que não entendem Mas a questão é que A gente não pode mais De De Ter dó Não é nem Não é ter dó Nós temos que ter misericórdia Daqueles que estão ainda Com as vendas nos olhos Que você só tem que pregar Ei Está precisando de quem Meu filho do carro É isso que ele vai lhe dar Ele dá Ele dá Minha gente Mas busque Pela sua salvação Busque pelo caminho Que vai levar você E se você pagar o preço E ficar na brecha Você pode levar aqueles Que você ama Se não meu amigo Nós vamos pro fundo do poço E eu não vou dizer Que você fica no fundo do poço Não Se você clamar Isso aqui não mudou E nem vai mudar Todos Vão ter que se ajoelhar Diante do Senhor Todos Vão se prostar Para chegar A nova Jerusalém Então Nós mudando de roupa Nós mudamos de amizade Muda de casa Muda de trabalho Mas isso aqui vai passar E só vai chegar lá Quem beber dessa fonte Eu vou dizer que um católico Porque religião A e B Não vai chegar no céu Hoje eu disse no pocinho Você pode chegar lá E vai dizer assim Você está aqui As surpresas do céu As surpresas Aí você tem que se alegar Eu também estou Você pode chegar lá E ver E achar que as pessoas Que você imaginava Não estessem Que vão estar Eram os verdadeiros evangelhos Para você Para você ter noção Né pastora Quando Estevão Ele é morto Porque Estevão Foi o primeiro mártir Né Que ele é apedrejado Paulo Estava lá Que ainda era assaulo Ele estava Ele foi testemunido Ele foi comivente Com aquela morte ali Aí imagina Estevão chega Está lá no céu De repente chega quem? Chega Paulo Aquele Perseguidor de crente Assassino Que estava com cartas Né Para quê? Para prender crente Para matar crente Né Estevão está lá Sendo apedrejado É morto Né Mas quem é que vai lá Para o céu também? Aquele O Saulo Meu Deus Irmãos Então Né Adriana Olha o que que diz Olha o que que diz Aqui no Salmo 34 Que eu compartilhei No Pocinho E eu não tinha Não tinha despertado Aqui no Olha o Salmo O Salmo 34 Para a gente orar Nosso Salmo Esse Salmo é maravilhoso Amo ele Deus fala tremendamente A minha vida Qual o versículo Pastor? Versículo 13 e 14 Olha aí Adriana Como é forte 13 e 14 Guarda Antes essa é a sua versão Vou ler na minha Você lê na sua Guarda a tua língua do mal E os teus lábios De falarem Enganosamente Olha aí Enganosamente É você querer enganar Aquele que lhe fez Enganosamente É você Olha o que diz mais Adriana Não precisa dizer mais nada Adriana Olha o 14 Aparta-te do mal E faz o bem Procura a paz E siga Glória a Deus Aleluia Então Aqui está dizendo o que? Aparta-te do mal É todo mal Tudo aquilo que faz Desagradar Ao nosso Deus Mentiras Enganos Falsidades Tudo 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 Julgamento Porque Deus não vem só para mim Nem para você Deus vem para todos Verdade Aí às vezes eu escutei Quando eu aceitei Jesus E o povo dizendo assim Todo mundo que faz tudo que é ruim Você já ouviu isso? Já Agora é crente Fez o que fez Agora é crente Não, eu não sou crente Eu encontrei o caminho verdadeiro Que é Jesus Cristo Eu encontrei o caminho Para que vai me levar A nova Jerusalém Aleluia Eu encontrei o caminho Que é a verdade e a vida Eu encontrei o caminho Que só Ele Pode me dar solução Em todos os sentidos Da minha vida Em todas as áreas Da minha vida Porque Ele é o dono Do ouro Dono da prata É o dono Da sua vida Da minha vida É o dono Da sua casa É o dono Da minha casa É o dono Onde você está No céu O poder O poder é dele A grandeza É dele Então Para que? Então Esse salmo Ele fala assim Tremendamente A face do Senhor Está contra os que fazem O mal Para desgraigar Da terra A memória É deles Então Tem coisas Nas nossas vidas Que A gente Apanha Porque quer Não é? Não é verdade? Então Hoje Eu amanheci O dia 5 Com a saudade Tão grande Logo Eu Na minha Na minha infância Na minha mocidade Eu sempre morei De pessoas Perto de pessoas Evangelicas De pessoas Mais idosas Por isso Eu gosto Tanto De idosos De velhos Me dou bem Amo Então Porque Não existe mais Aquela A gente conta Assim, né? Não existe mais Esse Esse temor Né? Que a gente pode dizer Não existe esse amor Verdadeiro De você dizer Que vive Para Cristo E o mundo Que a gente está vivendo Se a gente não se alimentar Você cai Mas a palavra Deus diz o que? Quando fala aqui Do mal É pra você Não se vangloriar Não se achar Que você está no topo E não pode levar um escorrego E cair É verdade Porque a palavra Deus diz o que? Cuidado Para que você está em pé Não é assim? Cuidado para que não caia Para que não caia Os caídos Deus levanta Verdade Coloca de pé Ele bota de pé Assim você queira Então nessa tarde Deus está dizendo Que ele Tem o poder Da vida Da salvação E pode Lhe usar Como instrumento Aqui na terra Enquanto Ele voltar Então nós fazemos Parte desse exército O que nós devemos fazer Bíblia dessa fonte É clamar É pedir E nesse momento Nós vamos aqui Concordando-se com a nossa missionária E aí Onde você está? Senhor Eu te agradeço Por este momento Senhor Eu agradeço Por o dia Pela tarde Pelo que arde E vim Até ao deitar Senhor Mas eu sei Pai Porque o Senhor Tem o melhor Para mim Para a minha família E para os meus Pai Eu só quero aquilo Que o Senhor tem Para mim E eu quero Então somente Estar no centro Da Tua vontade Aqueles que estão caídos Pai Que o Senhor chegue Use pessoas Use seus anjos Use até o Seu mesmo Para chegar e dizer Eu estou aqui Porque eu vim Para salvar Os perdidos Aqueles que estão cegos Aqueles que estão no engordo Aqueles que estão no encano Como diz a Tua palavra Afasta-te do mal Tira Senhor Tudo aquilo que vai Tirar da Tua presença Tudo aquilo que é engano Tudo aquilo que vai Senhor Me levar para o caminho Da perdição Pai Visita neste momento Todos aqueles Que estão sem força E que o Senhor Venha nos erguer Usando Senhor Capaceto Escudo A espada Para que nós Venhamos Senhor Como a águia Ser fortalecido E beber Dessa fonte De água viva Que é a Tua presença E que é o Teu Cuidado Então Pai Nós te pedimos Desde já Toma a frente Nós não sabemos Como está Cada povo teu Aqui ou perto Ou à distância Mas o Senhor É poderoso É soberano É grandioso Aleluia Que chega com providência Pai Então nós estamos aqui Clamando a Ti Que venha fazer o mover Em enfermidade Em restrição Em correntes Em cadeado Senhor Porque o Senhor É poderoso Para quebrar Para levantar Para construir E também Pai Para erguer Aquele que nesse momento Clama Tão somente Por Ti Pai Porque Tua palavra Diz que o Senhor Recebe Tão somente Nós estamos aqui Estamos aqui Pedindo Clamando Por aqueles Que nesse momento Estão sem forças E perdido E que eles se encontrem Pai O caminho de volta O caminho Da Nova Jerusalém Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Aleluia Toma frente meu Pai Toma frente Aqueles que já estão conosco E que o Senhor Venha fazer conforme Teu querer Nessa tarde Amém Amém Glória a Deus Vamos ouvir um louvor Pachora Jassanete Vamos sim Vamos louvar ao Senhor E você que chegou agora Vá compartilhando Vá deixando o seu melhor Qual o seu melhor? É compartilhar A grandeza de Deus Vamos adorar? Vamos louvar a esse Deus Com alegria Eu sou feliz Porque tem o Jesus Na minha vida Olha o motivo Da sua felicidade Eu sou feliz Sou muito alegre Então vamos se alegrar Na presença de Deus Porque o inimigo Não gosta Quando você está alegre É verdade Ele quer ver você triste É verdade Mas nós somos filhos Filhas amadas Do Senhor Jesus E onde ele está Algo novo acontece Inclusive a alegria Eita Deus Receba a alegria do céu Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu vivia em um mundo de pecador Eu vivia em um mundo de pecador Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada Não estava por nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque ele me amou Eu sou feliz Sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim Diga aí nessa tarde Diga pra você Faça igual o salmista Davi no salmo 42 Então lá vem Olha, abraça No salmo 42 Davi fala com a própria alma dele Fala aí com a sua alma Eu sou feliz Porque Jesus Cristo vive em mim Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim Estou triste, irmã Adriana Tava Tava Louvai o Senhor todas as nações Salmo 117 Eita, Glória Tava preocupada Tô preocupada, irmã Adriana Tava Está alegre Dê o Maria Pai do Senhor Maria do Carmo Pai do Senhor Jesus Glorifica Porque eu amo Jesus Sou muito alegre Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz Sou muito alegre Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim Vive em mim Eu sou muito alegre Oh, Glória Eita, Deus Eu sei que Jesus Cristo vive em mim 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 Agora pronto Eita, Deus Eita, Jesus A menina que travou nós Glória a Deus Eita, Deus poderoso O crente é assim, irmão O crente é feliz Aí, vamos botar Olha aí, Chiquinha Ligar com o céu Cheiro, cheiro Beijo no coração Minha chiqueza linda de Jesus É forte, Jesus É forte, hein É Jesus é forte mesmo Forte só ele Chegou nossa Levita Nossa Levita foi vovó ontem, pastor Eita, foi Foi vovó mais uma vez Quantos netinhos já, hein Diga aí, minha irmã Gracielina Pra nós Quantos netinhos aí Jesus já ali Gente, quantas visualizações Você que entra Deixa o seu joinha Acho que é o passo Olha, a pessoa entra e sai Mas deixa o seu like, viu Porque você deixando o seu like Você tá contribuindo Para a obra do Senhor Jesus É verdade Eita, Glória, Glória, Glória Cadê o Glória, Adriana? Cadê, pastor? Glória, olha aí Vou botar pra você, viu Eita, Glória Glória, Glória, Glória A Glória A Glória pra Jesus Eita, Aleluia Esse é que é Deus, viu Esse é que é Deus Mas, Adriana Compartilha aí pra nós O que Deus colocou no seu coração Vem cá, minha linda Vem cá, olha aí Chegando um aqui, ó Deus é bom Apresenta aí Pai do Senhor aí, ó Pai do Senhor Eita Nossa Loura Nossa Loura Loura, Loura, Loura Ô, Glória Eita, Glória Obrigada, viu Minha linda Obrigada Vou deixar uma alguinha aqui com gás Pra mim Só Jesus Obrigado, nossa Loura Essa daqui ainda tem Ela ainda tá tomando Pronto, pronto Missionária Adriana Eu gosto de chá E já sabe, né Eu tomo logo o chá É todo Porque pensa numa mulher Que gosta de chá Eu quero aqui Dizer a vocês Amada do Senhor Jesus As nossas filhas As nossas guerreiras Aqui de Mossoró Aqui das sete Pelas redondezas Convite Amanhã nós temos O dia com Jesus, não é? É, sim Você começa aí Pelo oração da manhã A oração da manhã Na internet Aí você depois vem Sabe o quê? Vê o bom dia, Jesus Todos os dias Todos os dias E depois vem O culto do lar Pastor Chico Saga Pastor Chico Saga Com a pastora Do Jesus É lindo Aí depois vem A campanha, gente O pocinho de Jacó Gente, eu sou Viu? Eu sou Ovelhinha De pocinho de Jacó Fruto de pocinho Eu sou fruto De pocinho de Jacó Pense que benção Nós estamos na campanha Crendo e vencendo Nós somos vencedores De estar se alimentando Da palavra de Deus Todos os dias Tem coisa melhor Do que se alimentar Com a palavra de Deus Não, viu? Você já começa dizendo Obrigado, Senhor Porque o Senhor Já me colocou de pé Enquanto eu durmo Jesus cuida E logo mais Depois do pocinho Tem consagração Tem adoração Tem assim E clamou Você se deleitar Você chega Não é ao vivo É só você e Deus Você tem liberdade De chorar De clamar De agradecer Até a noite Com a quarta profeta Profetizando Que tudo Que for ruim Tudo que vai lhe afastar Jesus Sai E as bênçãos Sejam derramadas Na sua vida Na sua família Nos seus amigos E que Deus Possa lhe guardar Suprem Todas as áreas Da sua vida Com a presença De Deus Verdade, pastor Porque sem ele Profetiza aí agora Em nome de Jesus Sem ele Nada Podemos fazer Louvai ao Senhor Todas as nações Louvai os povos Porque a sua benignidade Você sabia que esse salmo É bem pequenininho, Adriana? É, o menor salmo da Bíblia Menor salmo da Bíblia 17 E a sua benignidade É grande para conosco E a verdade do Senhor É para sempre Glória a Deus Louvai o Senhor Eita Deus Oh glória Então vai ao Senhor Em nome de Jesus Estou esperando Quem quer aqui, poção? Poção do céu Nessa tarde Para nós Deus está chegando Com providência Você crê que Jesus Faz milagre No estelar de dedo? Faz Você crê que Deus Cura assim no estelar de dedo? Faz Você crê que Deus Feche a porta E abre a porta No estelar de dedo? Verdade Você crê que ele está Em visitar Aquilo que você não pode fazer E nem você pode chegar? Então é Deus Está dizendo nessa tarde Ele é o Deus de já Para quem crê Mas também é o Deus Que nos dá Que a gente tenha Paciência De esperar Mas é hoje Deus está dizendo É o Deus de já Eita glória Eu não sei viu Mas é o Deus de já Receba viu Você que está dizendo Eu estou cansado De esperar Quem sabe Se não é No estelar de dedo Mas para isso Tem que ter Tem que ter fé E mesmo quando você Não tem fé Ele faz por a fé De alguém Porque ele é misericordioso Pela minha fé Pela sua fé Porque a misericórdia dele É grande Mas a gente está dizendo Eu sou o Deus Que faço No estelar de Deus De dedo assim Deus visita o hospital Deus visita o presídio Deus visita lá Deus visita Onde você não imagina E ele Amém Receba aí Eita Jesus Que maravilhoso Deus que para a tempestade Que faz você ficar Assim Igual que parece Você viu Fantasma Adriana Já aconteceu isso com você Pachora Eu acho interessante Que eles pensavam Que o problema Estava piorando Lá vem Jesus Não Jesus dormindo Jesus dormindo E quando Jesus Estava dormindo Ai Senhor Ai não lembra Que enquanto a gente dorma Da gente dorme Ele sofre Ele visita Ele cura Ele dá livramento Ai meu Deus Ele bota assim Você no colo E fica fazendo Canção de ninal Eu sou contigo Eu estou fazendo Eu posso estar em silêncio Mas eu estou operando Glória Glória a Deus Aleluia Eita glória Tá recebendo aí Irmãos Eu creio Quando você tá descansando Aí ele tá operando Você tá recebendo aí Que Deus tá visitando O seu problema Você tá recebendo aí Que Deus tem a solução Você tá recebendo aí Que Deus ele faz assim Olha Não tem repente Faz Você tá recebendo aí Porque você tem Nós temos que ficar Irmãos Com os nossos ouvidos Bem atentos Não sabe Porque Deus Ele vai falando assim Olha Eu faço Eu faço no de repente Eu visito o seu problema É porque tem Tem gente Que só quer se for com barulho Barulho só Tempestado Presta atenção Na chuva De como Deus fala Quando o Senhor Foi visitar Elias Ele não falou no vento Ele não falou no terremoto Ele falou Uma brisa Presta atenção Aleluia Olha Eu vou dizer uma coisa pra vocês Quando a gente tá assim Ligado assim no céu Conectado no trono Eu vou ensinar isso pra vocês Porque depois que eu comecei A pedir isso ao Senhor Então assim A gente recebe mesmo Diz assim Senhor Que os meus ouvidos E o meu coração Sejam sensíveis A ouvir a tua voz Porque quando os nossos ouvidos E o nosso coração Ele está sensível Para ouvir a voz do Senhor Irmãos Aí Deus vai falando assim Olha Na brisa E você vai entendendo Ô Jesus Obrigada Porque o Senhor Está falando E eu quero mais uma vez Nessa tarde Né Eu quero compartilhar com vocês Pastora Essa palavra Ela falou Grandemente Ao meu coração Aleluia Eu cheguei hoje A tarde ali No Pocinho de Jacó Né Lá em Marcos 4 Lá em Marcos 5 Eu cheguei hoje Lá no Pocinho de Jacó Estava até comentando Com a missionária Manu Cheguei lá no Pocinho de Jacó Com uma palavra Né E no momento ali Da oração Né O Espírito Santo Assim Ele falava assim Pra Jesus Nada está perdido E E a gente tem que ter O costume irmão De que quando Deus fala Alguma coisa Escreva Graças a Deus Que o Pachor Gabriel Por esses dias Confortou minha mente E meu coração Porque eu sou muito esquecida Né Então assim Quando Deus fala Alguma coisa A gente anota Pra gente não esquecer Né E o Espírito Bras Dava assim Pra Jesus Já está perdido E Deus é tão bonito Que quando o pregador Foi pregar Ele ministrou também Essa palavra Né Mas lá no No outro evangelho Porque Aqui em Marcos Fala Né Desse milagre Mas o evangelista Lucas No capítulo oito Ele também fala Pode deixar pra chorar Em Marcos e cinco Marcos e cinco E eu quero trazer Pra você Que não pôde Acompanhar o pocinho De Jacó Marcos e cinco Irmã Cátia Brito Marcos e cinco A partir do A partir do A partir do A partir do Trinta e cinco Aleluia Eu queria Irmã Adriana Eu já ouvi Essa palavra Meu Deus Eu já ouvi essa palavra Duas vezes hoje Vai ouvir mais uma vez Eita Deus Pra você entender Certa vez Eu só ouvi assim Uma pregação E sempre voltada Pra aquilo ali O Senhor dizia assim Você vai ouvir Até você entender Que é isso aí Que eu tenho Pra sua vida Amém Glória a Deus Sabe aquele louvor Glória a Deus Que você fica ouvindo Repetidamente Sem que você vá lá Você escuta no carro Você escuta numa loja Preste atenção Aos sinais de Deus Porque Deus tá aí Falando com você Insistentemente Numa palavra Deus tá falando Insistentemente com você Num louvor Pra você entender O que Deus quer falar É se você quer Ter fé e cura Pois é Então você Aleluia Tem que ficar atento E receber Glória a Deus É receber irmão É você guardar No seu coração E não esquecer Ah Jesus Olha Deus falou comigo Com ministração De pessoas Eu aprendo muito Aqui no Bom Dia Jesus Eu vou ali só escrevendo As formas ali Eu já aprendi Duas orações Com o pastor Gabriel Eu escrevo Porque aquilo Que a gente vai aprendendo A gente tem que aprender O que é bom A gente tem o que é bom O que não é É que nem eu digo Onde entra Que você vai edificar A sua vida Exatamente Com o pastor Chico Chaco A gente aprende Todos os dias Irmão No curto no lar Então você está aqui Hoje para ouvir Essa palavra Eu quero dizer para você Aqui nessa tarde Irmãos Que para Jesus Você precisa Entender uma coisa Que para Jesus Nada está perdido É certo É certo Que no decorrer Da nossa vida Da nossa caminhada Nós já perdemos Muitas coisas Não porque a gente Quisesse perder Não porque a gente Quisesse se desfazer Mas porque aquilo ali Fugiu Mas porque aquilo ali Escapou Mas porque a gente Não tinha ali A solução Mas porque ali A gente não sabia O que fazer Né? Então a gente perde Né? Mas eu quero dizer Para você Nessa tarde Meu irmão E minha irmã Que está conosco Aqui Nesse fonte Dos que clamam Eu quero dizer Para você Nessa tarde Que a palavra De Deus Nos diz Que para Jesus Nada está perdido Quando a gente Passeia Quando a gente Lê Quando a gente Medita No evangelho Que é Os evangelistas Aqueles homens Que caminharam Com Jesus Né? Que estiveram Com Jesus Quando ele Estava aqui Fazendo o seu ministério Fazendo a vontade Do pai Né? E eles descrevem Aqui Marcos Mateus Lucas João Eles descrevem Aqui O que Jesus Fazia no seu ministério E a gente Vê irmão Que aonde Jesus Chegava Que havia Um problema Que havia ali Uma causa Difícil Que havia ali Uma causa Impossível Quando Jesus Chegava Mudava Quando Jesus Chega na casa De Pedro A sogra dele Está com febre Febre é uma coisa Assim né? Que humanamente A gente pode resolver Mas Jesus Faz questão De curar Você está entendendo Que Jesus Ele se importa Com uma Ressurreição Que é algo Impossível Com uma febre As vezes Você não quer Colocar diante De Deus Um probleminha Porque você Acha que Deus Não se importa Com probleminha Pois Jesus Chegou na casa De Pedro A sogra dele Estava com febre E ele Curou Não importa Se seu problema É pequenininho Não importa Se seu problema Ele é tão grande Tão grande Tão grande Que você Nunca Colocar nos pés Do Senhor Do Senhor Do Senhor Do Senhor Quantas pessoas A senhora Falou aqui Já hoje A tarde A importância Do clamor Quantas pessoas A pastora A pastora Irmão Irmão Não tem cura Não tem cura Uma forma Não E você Simplesmente Confiando naquilo Que o médico Diz Você não tem Coragem De chegar Na sua casa Dizer assim Fazer que nem Ezequias Pegar os papéis E colocar lá No altar Hein Porque tudo Ao seu redor Disse que não Tinha mais jeito Porque você Procurou o médico Você procurou O especialista Você procurou O melhor Você foi no melhor Hospital Você foi Você usou De todos os recursos Não Não tem mais jeito Aí você se conforma Com aquilo ali O Senhor Nos uniu Aqui nessa tarde Pra dizer Que nada Pra Jesus Está perdido A tua fé Te salvou Com Jesus Jesus tem jeito Jesus ele dá um jeito O que não tem jeito Jesus ele dá forma Aquilo que não tem forma Aleluia Jesus ele traz solução Pra aquilo que é insolúvel Pra mim E pra você E Jesus ele traz vida Pra aquilo que pra você Está morto O texto nos diz Lá em Marcos 5 Que estando ele ainda Falando Aleluia Chegaram alguns Dos principais Da sinagoga Dos amigos de Jairo A quem dissera Tua filha Está morta E eu olhando E eu olhando aqui Lucas escrevendo Lucas Ele faz É o mesmo texto Viu Só que Lucas escreveu Também Só que Lucas Diz Pastora Jossanete No 8 42 Que Porque tinha Uma filha Única Pastora Aquela Era Única Filha De Jairo Ficou doente Eu tenho certeza Que Jairo Usou Dos recursos Que tinha disponível Eu tenho certeza Que ele fez Tudo o que ele podia fazer Eu tenho certeza Que aquela família Juntou tudo Ali Todo o conhecimento Toda a medicina Os medicamentos Eu tenho certeza Que eles fizeram Tudo o que eles Podiam fazer Mas a menina Não melhorou E Lázaro Entendeu Que aquela menina Ali Ia morrer Tanto que ele Vai Se prosta Chama Jesus Jesus Se dispõe Eu quero dizer Pra você Que você serve A um Deus Que está disposto Pra lhe socorrer Eu quero lhe dizer Nessa tarde Que Jesus Ele se importa Com o seu problema Eu quero dizer Pra você Nessa tarde Que Jesus Ele tem Solução Agora eu queria Que você Tomasse O posicionamento Que Jairo tomou O que é que Jesus faz Chama Jesus Se prosta Aos pés De Jesus Aleluia O que é que você Faz diante Dos seus problemas O que é que você Faz diante Das maus notícias O que é que você Faz Quando a tempestade Está ali açoitando Aleluia O que é que você Faz quando o gigante Se levanta Pra lhe afrontar Pra lhe amedrontar Pra lhe fazer parar O que é que você Está fazendo Com esse problema Que se instalou Dentro da sua casa Aleluia O que é que você Está fazendo Com o problema Que se instalou No seu casamento Entre você e seu marido O que é que você O que é que você Está fazendo Com esse problema Que está assolando Afringindo Aprisionando Escravizando O seu filho A sua filha Aleluia O qual O posicionamento Qual atitude Você tomou Com esse problema Que você está Diante dele E você olha pra ele E diz Eu não tenho solução Assim como o Jairo Não tinha O que é que você Está fazendo Qual atitude Você tomou Aleluia A Bíblia nos ensina Pastora Josão Neto Só não aprende Quem não quer Porque a Bíblia É o manual De vida do crente É a bússola É a bússola Pastora E eu falei Hoje E vou falar De novo E a pastora Já falou aqui Que ela não tinha Nem ouvido Que ela tinha chegado No pocinho ainda Não tinha chegado Você quer ouvir A voz de Deus Corra pra Bíblia Trazendo para nós Não é errado Pastora Trazendo para nós Você vai procurar Olha o que ele diz No 36 Jesus tendo ouvido Quando você clama Quem está ouvindo Ele Aí diz Não temas Crê somente Não temas Crê somente Adriana Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Pastora Aí o que é que eu digo Pra você Você falando aí Não perca esse raciocínio Vai cruzar Aí Deus O poderoso O grande O soberano Acima de toda Todas as coisas De tudo De todos Aí você não procura ele Deixa por último Por que que já Ele procurou ele? Porque tinha certeza Ele sabia Ele sabia que tinha cura Você está aqui Você está aqui porque você sabe Aleluia Por que que você está nos acompanhando? Então compartilhe Compartilhe com essa vida eterna Com essa fonte Essa fonte Essa fonte Inesgotava Que é só uma simbologia Pra nosso corpo Se você não beber água Você vai fazer o que? É verdade Vai morrer Eita glória Eita glória Deus está falando Creia tão somente Creia Se você não crer Nós cremos por você E Deus vai fazer Ele fez e ele faz O que eu acho bonito Pastora Jossanete É que sendo Jairo Um homem importante Né? Você já imaginou Um homem importante Se ajoelhar Os pés de um galileu Hã? Ali meu irmão Ele sabe Igual a Davi Não sabe Se quebra Se derrama Diante do Senhor Hein? Ei Diante de Deus Não tem nome Não tem posição Não tem cargo Diante de Deus Tem coração sincero Diante de Deus Tem coração quebrantado Ei Eu aprendi Irmãos Uma coisa Que quando eu estou Me sentindo fraca Eu chego Diante de Deus Eu digo Deus chega aqui Porque eu estou Me sentindo fraca Deus chega aqui Porque eu estou Me sentindo desanimada A palavra de Deus Diz que Jairo Chega e se prosta Ele prostou-se Aos pés do Senhor E rogava Lhe dizendo Minha filha Está moribunda Eu lhe rogo Aleluia Que venha Jairo sabia Que se Jesus Fosse até a casa dele Colocasse aqui As mãos Está aqui Está dizendo no texto No 23 Venha E lhe ponha as mãos Para que ela Sare E viva Olha aí O que Laza Olha aí O que é que Jairo Diz Senhor Vamos lá em casa Porque ela tem um problema Oh meu Senhor Vamos lá na minha casa Porque eu deixei o problema Lá Que eu não tenho solução Meu Senhor Vamos lá na minha casa Porque eu tenho um problema Que eu não sei resolver Senhor Vamos lá na minha casa Porque eu já não sei Mais o que fazer Pastora Olha a fé aqui Que ele já estava Exercendo Quando ele chega Se proste E fala com Jesus Do problema Ele já sabia No coração dele Pastora Que se Jesus Colocasse as mãos Sobre a menina Ela seria Sarada Oi Venha E venha E lhes imponha as mãos Para que sarem E vivo Meu Deus Aleluia Nessa tarde Nessa tarde Nesse fonte Dos que clamam Meu Deus O Senhor Nos chamou Porque essa palavra É pra mim também Essa palavra É pra mim também Ei Eu queria que você Hoje fizesse O que esse homem Fez Você chegue diante Desse Deus Desse Senhor Com a fé convicta Que ele teve Ei Eu quero que você Nessa tarde Aqui nesse fonte Dos que clamam Você se proste Diante do Senhor Com sinceridade Com verdade Jairo não ocultou Nada do Senhor Ele falou A condição Da filha dele Ele disse Que a filha dele Estava lá Se Jesus Se tu não vai Ela morre Ei Diga pra Jesus Agora Hoje Senhor Visita essa minha Situação Senhor Senhor Se o Senhor Não visitar Ah Jesus Eu não sei Como é que vai ser Ei Você já pode ter Tentado de tudo Você já pode ter Batido em várias portas Você já deve ter Chamado várias pessoas Essas pessoas Não vieram Não lhe socorreram Você bateu a porta Não se abriu Ei Será que é porque Você não tá batendo Na porta errada Ei Será que é porque Você não chamou A pessoa errada Ei Faça como o Jairo fez Chama a pessoa certa Se proste Diante da pessoa certa Mostre E fale do problema Pra quem pode Resolver Pastora Jesus Ele poderia Muito bem Ter feito O que ele Fez Aleluia Com o servo Daquele homem Que estava Enfermo Quando ele chega Ele diz Senhor E o meu servo Ele está Enfermo Jesus Vou lá E ele diz Não precisa De somente Uma palavra Pastora Jesus A disponibilidade Pastora Que Jesus tem Não sabe De socorrer As pessoas Porque o poder O servo do centurião Estou falando aqui Do servo do centurião Estou falando em Mateus 8 A disponibilidade Que Jesus tinha De socorrer As pessoas De colocar as mãos Nas pessoas De liberar uma palavra E mudar a história O rumo A situação Daquelas pessoas É o mesmo Jesus hoje Irmãos Jesus poderia Não ter ido Na casa de Pedro Jesus poderia Não ter ido Na casa de Jairo Jesus poderia Muito bem Não ter ido Lá em Betânia Mas ele foi Pastora A palavra de Deus Não mostra De um Deus Que está disposto A palavra de Deus Fala de um Deus Que se coloca À disposição Daqueles que confiam Crer E chama Por ele Você talvez Só chama por Jesus É Jesus É Jesus À vez até Em forma de reclamação E murmuração Mude hoje E a mulher do fogo Faça diferente Hoje Faça que nem a mulher Bate só um toque 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 nele Com a fé Que aquela mulher Tocou Porque a cura Dessa mulher Está dentro Desse texto É sim Está dentro Desse texto aqui Abaixo de um toque Jesus hoje Chamou Eu e você Para dizer assim Ei meu filho Minha filha Para que esse medo Para que esse desespero Jesus está olhando Para mim Para você hoje E está dizendo assim Para que essa agonia Que falta de fé É essa minha filha Não tenho eu poder não De retardar O mal Não tenho poder eu não Para anular o mal Não tenho eu poder não Para transformar o choro Em alegria Hein Naquele dia ali Irmãos O sepultamento Aleluia O funeral Daquela menina Foi cancelado Assim como ele Chegou lá E cancelou Nós vemos um Jesus Pastora Jossanete Que aonde ele Chegava Ele transformava A dor Em alegria Desesperança Em esperança Meu Deus A Bíblia fala Que aonde Jesus Chegou O morto Ressuscitou Ressuscitou Lázaro Ressuscitou A filha de Lá Ressuscitou O filho da Filva de Naim E Jesus Hoje está Ressuscitando Dentro da sua casa Dentro do seu coração Na sua vida Aquilo que para você Está morto Não tem mais jeito Não dê ouvido A multidão Porque um Enxerga O prajado Se não incomoda Mas o mestre não Você vai ficar Dando ouvido Essas vozes mentirosas Que ficam aí Não ore mais não Não tem jeito não Você vai continuar Insistindo Você diga assim Sai para lá Satanás Para longe De mim Porque o Deus Que eu sirvo Ele já falou Comigo Se você está Debaixo Porque eu sei Que você está Debaixo De promessa Assim como eu estou Se você está Debaixo Das promessas De Deus Se Deus Diz que vai fazer Ele faz Se Jesus Diz assim Eu vou curar Pois ele pode Se preparar Porque ele cura Se Jesus Já falou Para você Que ele vai mudar Então você Permaneça aí Na posição Porque ele Cura Ele faz Quando a gente Olha os evangelhos Irmão A bíblia diz Que a fé Vem pelo ouvir Ouvir a palavra De Deus Quando a gente Lê aqui Esses evangelhos Meu Deus E vê O encontro Que Jesus Tinha com as pessoas A forma De como A vida Daquelas pessoas Foram mudadas Transformadas Depois do encontro Com Jesus Você depois Que se encontrou Com Jesus Você não é Mais a mesma pessoa Sua vida foi mudada Seu caráter Foi mudado Sua forma De pensar De agir Foi mudada Você acha Que Deus Não vai mudar O teu marido Você acha Que Deus Não vai mudar O teu filho Tu acha Que Deus Não muda A situação Que se levantou No teu trabalho Tu acha Que Deus Não tem poder Para tornar O teu ventre Estéreo Aí um ventre Que gera Ei Não tem nada Que Deus Não possa fazer O Senhor Nos uniu Nos reuniu Nessa tarde Para dizer Sabe o que Deus está dizendo Para mim E para você O que ele disse A Jairo Aqui na palavra Deus está dizendo Para mim E para você Nessa tarde O que ele disse A Jairo Não tem As circunstâncias Não Dê ouvido A voz Negativa Não Dê ouvido A voz Da incredulidade Do desânimo Do desespero Deus está Dizendo Para mim E para você Nessa tarde Não temas Creia Tão Somente Eita glória Deus está nos dizendo Isso Para chorar Nessa tarde Que para ele Nada Está aberto Eu creio Missionária Pegando aí O feixe Trazendo para nós Que eu creio Que só quem não crê Quem não nasceu Verdadeiramente Em Cristo E volto mais Renovando O que eu disse No início Para nós meditarmos Porque aquele Que nasce Como você falou No caráter Não teme Temes porque nós Somos humanos Imperfeitos Mas aquele Que nasce Em Cristo Verdadeiramente Que conhece Que já teve Que passou Por situações Que sabe Que foi só O Senhor Que solucionou Esse não tem Como duvidar Mas nós temos Que clamar Cada dia mais Crer tão somente Que a busca Do Senhor Tem que ser Incessante Porque infelizmente Ainda tem pessoas Ainda que não nasceram Verdadeiramente Perida para Cristo Não é verdade? Aqueles que precisam Crer nesse momento Do milagre E esse milagre Não está só aqui não Viu? Esse milagre Ele está fazendo Hoje Adriana Está fazendo Como já foi dito Aqui no seu casamento No seu Na sua vida Com o seu filho No seu trabalho E na sua própria vida Mas para que Deus Venha fazer Quando tem lá No final Não adianta Quando tem lá No final Quando fala No alvoroço Quando diz Porque vos alvoroçais E chorais A minha não está morta Mas dormem Então o que eu trago Para nós Adriana? Quantas pessoas Estão dormindo E achando que Nosso Deus está Do mesmo jeito Deus não dorme Deus vê Deus sabe É só comer Então creia Deus está dizendo Creia tão somente Como eu disse A missionária Até a gente ficou Oi É no estralar de dedo Porque Deus tem Esse poder De fazer No já Mas também tem No poder De deixar Nós assim Pedindo Esperei com paciência No Senhor Ele também Nos tem que dar Ensinar A ter paciência E eu creio E eu creio que Não é que você não tem Mas eu acho que Ainda você O que eu posso dizer Que eu vou falar por mim Não vou dizer não Vou falar por mim Tem situações Nas nossas vidas Quando eu Eu vim aprender Verdadeiramente É quando você Crê E nasce Quando é que você Nasce Quando aquilo Que você sabe Que vai desagradar Deus Você se afasta E vai direto Aos pés de Jesus Crendo Que Deus vai fazer E vai mudar Mas pra que Essa mudança Aconteça Você tem que beber Você tem que comer Você tem que passar Pelo processo Não é verdade? Então Jário Foi Confiou E no final Ainda dizem Que tudo Quantos milagres Deus fez Nesse roteiro Nessa passagem Aqui Na sinagoga Quando chegou Na rua principal Da sinagoga O que que aconteceu? Ninguém desistiu Por quê? Porque estava Acompanhando No seu milagre Abaixa o toque Abaixa o toque Mudou hoje Abaixa o toque Adilana Pra dizer Jesus faz Aleluia E ele nos dá A dona ousadia De dizer Que é no estralar De dedo Creia tão somente Creia Tão somente Que Deus está agindo Que Deus está curando A irmã está pedindo A oração Pela Pessoa que está na UTI Outros estão pedindo Você pode ter certeza Minha amada Ele já está dizendo Aqui hoje Só está dormindo É crendo E confiando Ele está dizendo Oi Abaixa o toque Quando ele Abaixa o clamor Chame Você está lá no fundo Do poço Esperando o seu milagre Ele está dizendo Eu estou aqui Um toque é você Cantar É você chamar É você crer Né missionária É verdade Que palavra abençoada Irmãos A sua filha A sua filha Não está morta Mas quando Jairo Chega em casa Ele vê o pranto Como é que pode Jesus disse Agora que a filha Minha filha Não está morta Eu cheguei em casa O pranto E aí Aí eu quero lhe fazer Uma pergunta Você vai ficar Debaixo da promessa Ou vai dar Ou vai dar Ouvido As vozes Que estão ao seu redor Você vai Crer Naquele Que tem poder Para mudar Ou para fazer Ou você vai Ficar olhando Para o problema Tire o olho Do problema Pegue ele Coloque Do altar Aos pés E diga Para Jesus Você minha irmã Que está pedindo oração Cristiana Martim Martim Pedindo oração Gente Pelo amor de Deus O meu amor Deus está fazendo Pode ter certeza Que o nosso Deus Já está operando Crer tão somente Que nessa tarde Deus visitou Deus está visitando Deus está curando Deus está fazendo O mover Para o bem De cada um de nós Aleluia Peço oração Pela saúde Da minha mãe Que está depressiva Com medo De tudo Aleluia Já vem duas pessoas No ouvido Eita glória Mais cedo Adriana Olha aí Vem a nossa diretora E agora vem a nossa Como é que chama ela A minha É nossa Ela é o que Passou um branco Missionária Pastora Está velha Essa é a foto Do fundo Dos que clamam Você é o que Você é o que Você é o que Mesmo Está mal vivo Glória a Deus Nossa Vai Jesus Produtora Obrigada Gabriel Por você dizer Que o lançamento Não foi feita Para lembrar Obrigada E o pastor Isso muito Me consola Olha Todos que estão Na UTC Você pode ter certeza Que Deus já preparou Tudo Você é um servo Você é uma serva A palavra Deus diz hoje É crendo Confiando É tão somente Crendo no milagre Que Deus pode fazer Não tem nenhum Clamor Que você fez Que Deus não escutou Deus fale no silêncio Que é a pior parte Né Adriana Você já passou pelo silêncio Com certeza Gente o silêncio Jesus é doloroso Mas é gostoso Doloroso Entre aspas É uma coisa que A gente sabe Mas a gente Minha filha Eu estou fazendo Eu estou cuidando Porque eu sou o Deus Onisciente Onipresente Eu vou onde Você não pode ir Eu faço o que você Não pode fazer Eu dou o que você Não pode ter Eita glória Esse é o nosso Deus Mais alguma coisa Missionária Nós estamos com o plantão De frente Já vem do esse Viu Pra Jesus Nada está perdido Nada é impossível Você quer ter sua vida Mudada Sua história mudada O seu problema Com solução Coloque nos Pés de Jesus Não tente resolver O que você não pode Fazer o que você Não sabe Muito bem Maria Paixão Coloque nos Pés de Jesus Nosso socorro Bem presente Na hora da angústia E é na hora da angústia Quando ele chega Porque você rasga De todo o coração É verdade Né missionária Isso A nossa irmã Mônica Aqui da sede Também Nossa irmã Mônica Guerra Está pedindo oração Por Camila Né Vai compartilhando Irmã Mônica As programações Né Da Da pão da vida Com ela Porque eu tenho certeza Que a palavra de Deus Irmão Onde Jesus chegou Ele trouxe vida Onde a palavra de Deus Chega Tem vida Estou passando Pelo silêncio de Deus Pode ter certeza Minha filha E o silêncio Ele está agindo Você pode até não ver Mas ele está agindo Verdade Talvez é porque a gente Fica Eu já passei por isso A gente fica tão ansiosa Tão angustiada Que a palavra mesmo Deus nos diz Né Entrega todas as suas Ansiedades Todas as suas Angústias Aos pés do Senhor Jesus Aquele que faz o impossível Que é o Deus do impossível Missionária Vamos orar? Vamos Deus está trabalhando Nas causas que você Quer ter resposta de Deus Quer um milagre Faz aqui na Jairo Coloque no altar Você que entrou Mil e oito Pessoas entraram Deixe seu joinha Faça o ídolo de Jesus Colabore Colabore com essa ferramenta Que tem alcançado vidas Assim como alcançou vocês Então entre e sai Mas deixe o seu joinha Que o Youtube vai ver Que é abençoado E você está fazendo A obra do Senhor Jesus E ao mesmo tempo Ajudando Mais alguma coisa Minha linda? Vamos encerrar? Vamos Vamos dizer o quanto Deus é maravilhoso O quanto Deus é bom Sou grata a Deus Por estar aqui Mais uma vez Aqui na companhia De vocês Mas digo pra você Sem Deus não dá Verdade Sem Jesus não dá Então é esse alimento É essa fonte Que leva a você A paz A paz que excede Aquela paz que só Ele Pode dar O mundo não pode dar Mas Ele tem Para cada um de nós Amém Glória a Deus Vamos orar Vamos encerrar Minha linda Deixa ela pra nós Pega ela Jesus Pega ela Vamos orar Que meu amor Também está esperando Maria Paixão Beijo Chiquinha Saimo Olha aí Nossa irmã Thelma Maria É sim Vocês são bem São Deus Maria Paix Nossa Levita amada Todos que estiveram conosco Perto e à distância Somos gratos Pela vida de vocês E pode ter certeza Que nesse momento A missionária Diana Vai encerrar E você pode ter certeza Que as comportas do céu Continuam abertas E o nosso Deus Já recolheu Mas nós vamos aqui Juntamente com vocês Orar Orar Aclamar E ter essa certeza Como Jairo teve A fé Que Deus faz o impossível Que Deus ainda é o Mesmo de hoje De hoje E eternamente Que vai fazer o milagre Na sua vida Aleluia Nesta tarde Aleluia Vamos fazer o que Jairo fez Vamos nos lançar agora Aos pés do Senhor Aleluia Você que colocou Seus pedidos de oração Após chegou a hora De você orar Porque a gente ora Mas você tem que orar Também Amém Senhor Nosso Deus E nosso Pai Nós a te rendemos honra Graça e louvor Jesus por nos trazer E nos unir aqui Nessa tarde Pai nós estamos aqui Por ter para ti Senhor Quando nós estamos aqui Senhor Nós tememos Porque sabemos Que de nós mesmo Nada podemos fazer Mas obrigada Meu Deus Porque é a tua palavra Que fala Obrigada Porque é a tua palavra Que fortalece Obrigada Porque é a tua palavra Que traz salvação Pura, libertação E transformação E que onde a tua palavra Chegar Que é tua Pai A palavra é tua Senhor A tua palavra Diz que ela não volta vazia Antes ela prosperará Para aquilo que foi enviada Que a tua palavra Venha trazer vida Que essa palavra Venha trazer cura Que a tua palavra Venha trazer esperança Salvação E libertação Na vida de todos aqueles Que vão ouvir Visita meu Pai A vida de Camila Senhor Que está passando Por um momento difícil Por um momento Meu Pai De angústia Deus Mas aonde o Senhor Chega Meu Pai A mudança A transformação Eu não sei qual a situação Mas tu sabe Que essa situação Meu Pai Venha trazer ela Aos teus pés Aos teus braços Que ela venha entender Que para ti Senhor Não existe causa difícil Nada está perdido Pai querido Tu já recebeste Cada pedido de oração Traz resposta Traz cura Os que se encontram Enfermos e desenganados Para medicina Dá eles uma nova oportunidade De reconhecer Que o Senhor Os visitou E os tirou Meu Pai Do vale Da sombra Da morte Deus traz vida Deus traz esperança Deus fortalece O cansado Cura Senhor A alma abatida Levanta o caído Saraiata Suas feridas Porque tu és Um Deus de amor Porque tu és Um Deus longânimo Tu és Um Deus de misericórdia Pai Nós nos escondemos Nós nos abrigamos A sombra Das tuas Races Pai Sim Senhor Abençoa Retribui Aqueles que ofertaram E que ainda vão ofertar Abençoar A obra Que o Senhor Levantou Para que o teu reino Continue avançando Crescendo E expandindo Para que o teu nome Seja exaltado Para que vidas Meu Pai Sejam libertas Meu Pai Aquelas que se encontram Cativas Meu Pai Em nome de Jesus Nós repreendemos Toda a enfermidade Física e espiritual Pai querido e amado Que cadeias do inferno Sejam quebradas E que vidas Sejam alcançadas E libertas Pois tua palavra Nos diz Que o teu filho Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Meu Pai Caiá por terra Todo o levante Tudo aquilo Que tem se levantado Pai Em nome de Jesus Tem que retroceder Porque tu és o Deus Todo poderoso Que está assentado No trono Obrigada Meu Deus Pelas nossas vidas Obrigada Pela vida Dos nossos pastores A quem levantaste Com tua forte Poderosa mão Continua dando A eles vigor Continua dando A eles saúde Continua dando A eles visão De reino Para que eles Continuem Senhor Caminhando Avançando E conquistando Tudo aquilo Que o Senhor Prometeu Alcançar Pai Continua Abençoando Meu Pai Todos aqueles Que tem se disposto A realizar O teu índice Dados frutos E dos donos Do teu espírito Obrigada Por tudo Meu Pai É assim que nós oramos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Glória a Deus Amém É Pai Que o Senhor Venha Nos fortalecer A cada dia E nós aqui Já agradecemos A companhia Mas deixe o seu joinha Continue compartilhando Fazendo o ídolo de Jesus Porque pessoas Vão ser alcançadas Vão ser alcançadas através Da sua vida Em nome de Jesus Com nós Bate Fica na Pai Do Senhor Jesus Cheiro Minha chiqueza Linda Morena Costa Cheiro Chiquinha Sônia Todos que tiveram conosco Irmã Cícera Rita Deus abençoe Sua vida Minha amada Irmã Socorro Pontes Pastora Todas elas Todas Amamos vocês Amanhã tem consagração Pastora Sim sim Que hora pastora Quatro da tarde Quatro da tarde Seis horas E já emenda com a quarta profética Então profetize Profetize Deus faz o De repente na minha vida Mas só se for da tua vontade Porque as vezes eu de repente Deus faz as nossas vontades Mas as vezes eu de repente Então estamos preparados Eu prefiro esperar o tempo de Deus Faça no seu tempo Pai Beijo no seu coração Deus abençoe Pouco de Deus Vem a nossa produtora Cadê ela? Eita Jesus Bota sim ou não? Cadê ela? Abre a...